Agora, a eleição aqui em São Paulo no ano que vem, as mudanças propostas pelo novo presidente do PSTB, Marconi Perillo, podem interferir diretamente na corrida municipal aqui na capital paulista. Essa e outras informações sobre a disputa em 2024 na reportagem de Beatriz Manfredini. Acompanhe. O que se fala agora nos bastidores é que Perillo tem uma missão de colocar candidatos próprios em 2024 nas eleições municipais em praticamente todas as grandes cidades do Brasil, justamente para tentar reavivar, reviver um pouco esse partido. E aqui em São Paulo não vai ser diferente. O que eu apurei, então, é que ele quer mesmo lançar uma candidatura própria e que aí vai ficar difícil para duas figuras importantes nesse cenário da pré-campanha eleitoral. Um para o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que vai tentar a reeleição incontável com esse apoio que era quase dado como certo do PSDB. Isso porque ele é o vice, foi o sucessor de Bruno Covas. Então, uma ala muito forte do PSDB aqui de São Paulo defendia o apoio à candidatura sem lançar alguém, algum nome próprio. E também fica difícil a situação para Tabata Amaral, do PSB, que recentemente a gente contou aqui na Jovem Pan, pediu uma reunião com o presidente municipal dos tucanos aqui de São Paulo para tentar negociar esse apoio, quem sabe emplacar alguém do PSDB como vice na chapa e parece que ela já foi avisada que isso não vai funcionar também. Afinal, o PSDB, a partir de agora, tem essa missão de um candidato próprio. O nome mais falado, por enquanto, é o de André Matarazzo, que foi ministro de FHC, figurão do partido, né? E é um dos nomes, pelo menos o nome, por enquanto, cotado para essa tentativa de candidatura própria. Então, mudança forte no cenário do PSDB aqui em São Paulo. Enquanto isso, no fim de semana, outros candidatos também aí importantes para o cenário do ano que vem, como o próprio prefeito Ricardo Nunes, também continuaram aí participando de agendas. Ricardo Nunes voltou a comparecer ontem, domingo, a uma cerimônia em uma igreja evangélica, em uma Assembleia de Deus. A gente já contou aqui que ele vem aumentando cada vez mais a participação nesse tipo de evento, principalmente nos últimos dois meses. Ele diz sempre que cumpre essas agendas como prefeito, mas já admitiu que é um público importante, público evangélico, para a corrida do ano que vem. Então, ele continua trabalhando, tentando estreitar laços com essa ala do eleitorado. Enquanto isso, o Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, também pré-candidato à eleição no ano que vem, esteve aqui em São Paulo naquela caravana, ele vem todos os finais de semana cumprir agendas de pré-campanha e percorrer aqui a cidade. Esteve em Guaianazes e aí, muito interessante, ao lado de Gilmar Tato, que é o secretário de comunicação do PT, figura importante no PT e que era muito resistente a que o PT não lançasse um candidato próprio, que abrisse mão disso como abriu, para apoiar Guilherme Boulos, por conta de um acordo costurado no ano passado. Gilmar Tato deu declarações públicas de que não gostava muito dessa ideia e aí Gilmar Tato participou, Gilmar Tato também é deputado federal do PT, participou dessa agenda em Guaianazes ao lado de Guilherme Boulos, Boulos apareceu ao lado dele em fotos, inclusive publicou nas redes sociais, ele e Boulos publicaram fotos juntos. Gilmar Tato citou a tarifa zero, que é uma proposta que está muito na boca do atual prefeito Ricardo Nunes, mas que era uma proposta de Guilherme Boulos lá em 2020, por exemplo, e disse que está disposto a contribuir com as políticas públicas a serem construídas, as propostas que estão sendo construídas com Guilherme Boulos. Então, teve bastante movimentação nos últimos dias aqui na capital paulista. Bom, Dora Kramer, inclusive no fim de semana, o novo presidente do PSDB disse que o partido não ter candidato na última eleição presidencial foi um erro grosseiro e, ao que tudo indica, ele vai tentar colocar candidato nas principais cidades e São Paulo, claro, seria uma maior vitrine para o partido ter o nome e a situação de André Matarazes, mas é bom lembrar que ele está no PSD, ele não é mais do PSDB. Como é que será que o novo presidente vai conseguir convencer e interferir nessas alianças locais? Bom, o André já está examinando a possibilidade de sair do PSD e voltar para o PSDB. Olha, o PSDB pode ou não ter candidato, não é? Se o André não for, talvez tenha outro candidato, mas vai querer entrar no jogo ou com vice ou de alguma outra maneira e vai ter uma mexida bem interessante. Não sei se vocês viram hoje uma foto do Alckmin com o Dória. Dória, os dois fizeram, participaram de um jantar. Gente, a briga, o Alckmin saiu do PSDB por causa do Dória, chamando ele de traidora. A briga não foi mole, não. Os aliados de ambos os lados também entraram, compraram essa briga. Eu não sei como é que... Por que que o... Qual é esse jogo, né? Mas tem um jogo aí qualquer, porque o Alckmin mesmo, outro dia, vocês lembram, deu um apoio explícito a Tabata Amaral, né? Que é do partido dele, PSB, e esse Dória que está se aproximando do governo Lula como nunca, né? Diz que não quer voltar da política, mas o que faz num jantar e uma foto, porque é claro que uma foto desse jeito, ela tem um recado. Não dá pra saber qual é o recado, sabe? E o Alckmin, olha só, pode não estar no PSDB, mas tem cara de tucano. Dória também tem cara de tucano. Olha, tem um jogo que está cedo pra gente desenhar, mas algo vai ser. No ano que vem a gente vai acompanhar. Eu não sou capaz de dizer qual é o desenho agora. Eu sou só capaz de dizer que o povo está com régua, esquadro, compasso na mão pra desenhar alguma coisa diferente do que essa disputa que parece bem posta entre Boulos e Ricardo Nunes. É, a política dá voltas, não é, Vilela? Agora, se um partido como o PSDB quer se reerguer, precisa de nomes e concorrer nas principais cidades. Não tem jeito, é o caminho. Exatamente. Agora, não é simples, Tiago. Nós temos hoje uma dificuldade no PSDB de nomes novos, nomes que venham a despertar como uma novidade no partido. O André Matarazzo, ele é um quadro extremamente qualificado, mas talvez ele remonte a uma mensagem mais de um PSDB mais antigo. Talvez esse crescimento do partido, ele se dê com um nome novo como o de Tabata Amaral. E há de convir ainda que a maior parte do diretório aqui de São Paulo está dividida entre Ricardo Nunes e Tabata Amaral. Então, eu acho difícil que se construa um novo nome capaz de furar essa barreira e de fazer com que o PSDB lance um candidato próprio e competitivo.